Oi gente, mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, energia da mesa hoje é do seu José Pilintra. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativa a energia do seu José Pilintra na sua vida. O nosso tema de hoje é só você completa essa pessoa e vem justiça da espiritualidade para a situação de vocês, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sábado, tá pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários. Coloque três vezes aí o número sete, a palavra ativar, e peça tudo aquilo que você quer ao seu José Pilintra. Garanto que se você tiver fé, o seu José vai te ouvir, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Muita gente já conseguiu seus objetivos através dos nossos trabalhos espirituais, tá bom? Meu site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, simpatias, orações, tá? Todas essas simpatias, orações e banhos comprovados aí, banhos que funcionam, vale a pena você conferir, tá bom? Então, vamos dar início à nossa tiragem, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí, tá? A opção número um é o cristal verde, a opção número dois é o cristal amarelo, a opção número três é o cristal da cor azul. Só você completa essa pessoa e vem justiça da espiritualidade, ok? Vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor verde, vamos ver essa pessoa que você completa, por que que só você completa esse ser humano? E qual é a justiça divina que vai ser feita? Bom, começamos aqui com uma dama de espadas. O que que a dama de espada fala? Essa pessoa que você completa hoje é um ser humano que vai se comunicar com você, te dando algum tipo de vitória, te falando alguma coisa que vai te deixar de uma certa forma feliz. Essa pessoa não passa por uma boa fase, essa pessoa as coisas não estão dando certo, e essa pessoa hoje descobriu que só você completa ele ou ela. Essa pessoa está muito presa ou preso à sua energia ainda, sabe que errou com você, sabe que está passando por cobrança, essa pessoa é uma pessoa que está passando por momentos difíceis, e esse ser humano aqui entende que tem que agir com rapidez pra poder resolver uma situação destinada a você. O que 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 eu quero dizer com isso? Essa pessoa está sendo cobrada pela espiritualidade por alguma coisa que te fez, e esse ser humano está sendo cobrado, mas tem a consciência disso, e por isso essa pessoa tem a pretensão de corrigir esse erro, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você, sente a sua falta, sabe que você completa ele ou ela. Muitos de vocês se afastaram dessa pessoa por algum tipo de energia que levou essa pessoa pra longe de você. Alguém fez algum tipo de manipulação espiritual, simpatias ou orações ou rezas, e fez com que vocês brigassem. Por isso que essa pessoa mudou tanto do nada, tá? Sendo que a espiritualidade não dorme, pode demorar, tá? Cada caso é um caso, porém, haverá uma movimentação pra corrigir esse erro que foi cometido na vida de vocês. Esse ser humano te ama, essa pessoa vai te procurar, vai evitar briga, vai evitar discussões, por quê? Nutre sentimentos por você, sabe que errou, vai querer corrigir, e falo pra você, essa pessoa hoje tem a vontade, tá? De ter uma estabilidade com você, de celebrar algum tipo de união. O que seria isso? União de amizade, união de romance, união de amizade colorida, não importa. Essa pessoa quer voltar pra sua vida, quer te pedir desculpa ou perdão, quer iniciar uma amizade novamente com você, pra daí tentar colher algum tipo de frutos, tá? A espiritualidade fala, através do quatro de paus, de uma estabilidade, de uma alegria, de uma harmonia que vocês vão ter no relacionamento de vocês. Haverá um relacionamento. A palavra relacionamento não quer dizer que seja uma reconciliação. Relacionamento. Vocês vão voltar a se relacionar, voltar a falar. Pra quem quiser uma reconciliação, vai levar a uma reconciliação. Pra quem quiser ficar só na amizade, vai ter a amizade. Fato é que volta esse relacionamento, tá? E eu vejo surpresas no caminho de vocês. Ou seja, pra quem quer a volta desse relacionamento, seja ele qual for o relacionamento, terá essa volta. Pra você que está ou estava em um triângulo amoroso, tá? Essa pessoa, só você completa ele ou ela. E essa pessoa sabe disso. Por isso que essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude, pra fazer uma escolha, pra acabar com esse triângulo e priorizar você. Pra quem é triângulo, com a teto e assim por diante. Pra quem não é, desconsidera. Mas eu tenho que ler essa parte porque são muitas energias. Bom, fato é, pra você que está conhecendo alguém, só você completa essa pessoa. Essa pessoa gosta de estar perto de você. Essa pessoa já sente a sua essência. E por isso essa pessoa vai investir no relacionamento com você. Em todas as situações, eu vejo que esse ser humano volta pra você, volta pros seus caminhos. Vai te pedir desculpa por ter se afastado. Vai te pedir desculpa por ter errado de alguma forma. Fato é, essa pessoa regressa pros seus caminhos. Volta com o intuito de uma aproximação. Vai ter amizade. Dessa amizade pode surgir relacionamento, tá? Relacionamento sério. Esse ser humano passou por barreiras, dificuldades, confusões. Por isso que estava desfocado ou desfocada. Em algumas situações, até por magia, essa pessoa passou. Essa pessoa foi magiada ou magiada. E por isso se afastou de você ou até mesmo terminou o relacionamento. O oito de espadas fala que essa pessoa, hoje, está triste. E sem saída. Precisa escolher uma direção pra poder ter prosperidade financeira e amorosa. E vê em você uma boa oportunidade pra ter essa prosperidade na área do amor. Volta pra poder sair do caminho cheio de espinho que está. Esse ser humano não vive numa boa fase. O caminho está turbulento, as coisas não acontecem. Essa pessoa vai regressar pros seus caminhos no intuito aí de ter esse relacionamento, tá? Pra poder realmente corrigir erros que houve entre vocês, tá? Ou essa pessoa se arrepende por algo que te fez ou se arrepende de não ter feito, dado continuidade, o relacionamento de vocês. Fato é, pra quem quer um relacionamento com essa pessoa que venceu o seu novo amor, pra você que está conhecendo ou já conhece, mas nunca teve nada, você vai ter esse relacionamento. Pra quem quer essa reconciliação, haverá essa reconciliação no amor também, tá? Fato é que o Ares de Copas fala de celebrações, novidade, fala de cura, gente. Cura é uma coisa muito importante. Se você quer essa pessoa, cura, perdoa. Não adianta a pessoa voltar e você continuar com mágoa, tá? É o que o seu Zé manda te dizer. Use a malandragem pra você ter prosperidade amorosa, abundância e boas notícias. Entenda, seu Zé fala pra você, esse envolvimento grande você pode ter com essa pessoa, pode ser envolvimento de um amor real. E pra você que está querendo essa reconciliação, essa pessoa volta, volta diferente, sofreu, apanhou, a espiritualidade bateu nessa pessoa, tá? Essa pessoa hoje sabe que errou, vai te pedir desculpa ou perdão, vai ter encontros e veja o início de amizade. E essa amizade pode sim significar um relacionamento forte pra você. Porque só você completa essa pessoa e a justiça está sendo feita pela espiritualidade. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando, é uma tirada... Tem alguém que é a letra M aí. Caiu, vou até aceitar, tá, pessoal? Tem alguém que é a letra M. Nome, sobrenome ou apelido. A espiritualidade, quando quer falar, não tem jeito, a carta pulou, hein? Lembrando, se não combinar com você as letras, não tem problema nenhum. É uma energia pra várias pessoas e pode combinar ou não com a sua realidade. Segunda letra, a letra Q. Do nome, sobrenome ou do apelido. Terceira letra, temos a letra R. Quarta letra, temos a letra R e a letra G. E a última letra, pra você que escolheu o cristal da cor verde, a letra V, pessoal. Do nome, sobrenome ou do apelidinho dessa pessoa aí, que só você completa o coração dele, o coração dela. Gostou? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do seu Zé Pilintra na sua vida. Só pra quem tem fé também, né? Quem não tem fé não adianta, correto? Eu sou o Cigano Igor, e o sucesso do canal é graças a vocês. Por isso que eu peço pra você se inscrever, compartilhar esse vídeo, mande esse vídeo pra pessoa que você gosta, faça com que a nossa corrente se multiplique. Não custa nada e é de graça, ok? Bom, você também pode participar, ou fazer uma consulta, com a sua energia. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, 21 98 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta por gravação de vídeo, gravação de áudio, pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez, já conseguiu seus objetivos, tá? Bom, e o meu site, ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Tá na descrição do vídeo. Quero mandar alô pro pessoal aí da França, Itália, o pessoal da Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, México, Japão. Muita gente do Japão participando do canal. Pessoal da China também, os brasileiros estão espalhados no mundo inteiro, né? Alô, Alemanha. Fala pra mim o seu país, a sua cidade, o seu estado aí, tá bom? E todo mundo do meu Brasil, o pessoal do Rio de Janeiro, minha cidade, São Paulo, Minas, Bahia, Paraná. Muita gente ligada no nosso canal. Fala pra mim de onde você está falando. Alô, Ceará, aquele beijo, hein? Pra você que escolheu o cristal da cor amarela, da cor dourada, na verdade, só você completa essa pessoa. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé Pilintra na sua vida. Sete de Ouros. Essa pessoa que só você completa, é uma pessoa que não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você ainda. Essa pessoa vai se dedicar a você pra superar os obstáculos que possam impedir vocês de ficarem juntos. Essa pessoa gosta de você. É um ser humano que, hoje, hoje, se sente preparado ou preparada pra ter um relacionamento com você. Pra muitos aqui, pode ser uma reconciliação. Reconciliação de amizade, reconciliação de amor mesmo. Esse ser humano, hoje, se acha preparado pra poder ter esse relacionamento. Preparado ou preparada. Pra quem quer novo amor, vem novo amor também, tá? Pode ser uma amizade que vai virar um novo amor. E essa pessoa entende que você tem todos os requisitos pra completar ele ou ela. Energia muito forte aqui pra novo amor também. Fato é que você vai ter uma aliança no seu dedo nos próximos meses aí, tá? Eu vejo uma intensidade na sua vida muito forte na área sexual. Eu vejo paixão. Eu vejo uma aliança. Eu vejo aí uma visão criativa de alguém em relação a você. Alguém se declarando, alguém surgindo na sua vida pra ser o seu grande amor. A energia de um grande amor. Pode ser um grande amor que você já viveu, que você quer viver, que você vai viver até com alguém que você já viveu. Ou um novo amor mesmo forte chegando na vida de você que está vendo esse vídeo. Fato é, vem aí um novo amor na sua vida, tá? Vem novo amor. O seis de paus é uma carta que eu gosto muito, tá? Que fala que as coisas estão no caminho certo pra você conseguir o que você quer. Um desejo que você tem. Se é reconciliação, você vai ter. Se é um novo amor, você vai ter. A espiritualidade está te dizendo que você está no caminho certo, tá? E você completa essa pessoa que você pensa. Ou você vai completar esse ser humano que você vai conhecer. Ou essa pessoa vai te completar muito. Fato é que vem algo muito bom pra você na área amorosa. Vem uma movimentação de notícia favorável e amor retribuído. Ou seja, você vai ter o que você sempre quis ter. Alguém que retribua os seus sentimentos. Alguém que te trate da forma que você merece. Não demora. Rápido, tá pessoal? Vitória, realizações. Eu vejo aqui você tendo uma realização pessoal na sua vida. Por isso que eu gosto do seis de paus. Porque é uma carta que fala de realização pessoal. algo que você quer muito pra sua vida se materializando, sendo realizado pela espiritualidade. Dama de paus, fala o quê? Você realmente se comunicando, tendo movimentações, você sendo paparicada ou paparicado. Eu vejo você sendo centro das atrações, desculpa, centro de atenção de alguém. Eu vejo as pessoas te olhando mais, te desejando mais. Vem novidades inesperadas na área amorosa pra você. Eu vejo você completando alguém ou você sendo, ou alguém te completando muito. Tem uma energia de completude na área amorosa pra você. de amor retribuído. Sensacional isso aqui. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do seu zéu. Não deixe a energia passar, não. Três de paus. Outra carta maravilhosa. Que fala aqui de desejo. Olha de novo. Desejos sendo realizados. Comunicação com a pessoa que você quer. Ou você conhecendo uma pessoa do jeitinho que você quer. Ou você voltando a ter comunicação com a pessoa que você quer. Renovação. Momentos renovados. Pode ser com a pessoa antiga também. Só que você vai passar por momentos de renovação. Alguém está pensando muito em você. Alguém quer sentar e conversar com você. Pra acertar as coisas. Pode ser alguém novo, pode ser alguém antigo. Alguém que você já conhece. Alguém quer conversar com você. Alguém quer resolver a situação amorosa de vocês. Ou quer te fazer um convite amoroso. Oportunidade de crescimento na sua vida amorosa. A espiritualidade fazendo justiça. Trazendo pra você o tão sonhado amor. A tão sonhada família que você deseja. Você não vai ficar só. Vem um acerto na sua vida amorosa. Com estabilidade. Vem aí uma mensagem positiva. Vem uma harmonia entre o casal. Pra você que quer alguém. Que você já se relacionou. Alguém que você está querendo se relacionar. Vem harmonia. Vem aí momentos bons pra vocês. Você não vai ficar sofrendo por amor. Você é meu amigo que está ansioso. Minha amiga que está ansiosa. Bate até um desespero. Não vai durar muito tempo. Vem um acerto. O lado espiritual está te dizendo. Sua vida passando por acerto. Por bons momentos. Eu vejo aqui. Preste atenção. Eu vejo aqui você saindo de momentos difíceis. Na área amorosa. Eu vejo uma oportunidade de crescimento chegando pra você. Que vai trazer alegria. Felicidade. Completude. Pra você que teve alguém que saiu da sua vida. A pessoa tem a consciência que você faz falta. E sabe que só você completa ele ou completa ela. Pra você que está conhecendo alguém. Essa pessoa já te acha uma pessoa maravilhosa ou maravilhosa. Quer se envolver com você. Essa pessoa quer te completar por inteiro. Ou por inteira. E pra você que por enquanto não conhece ninguém. Tem uma energia de um novo amor chegando. aonde vai retribuir aquilo que você der. Se você der amor. Você vai ter uma retribuição amorosa favorável também. Seu Zé fala que vai ter movimentação amorosa na sua vida. Então em forma de gratidão. Coloque aí três vezes o número sete. A palavra ativar. Ative a energia do seu José Pilintra na sua vida. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome, e do apelido dessa pessoa que você completa. Ou dessa pessoa que vai te completar. Ou desse novo amor que está chegando pra você aí, tá? Lembrando, gente. Se combinar ou não, não quer dizer que não seja pra você atirar. As letras é apenas pra somar. Pra tentar se encaixar ainda mais na sua realidade. Não duvide nunca da espiritualidade. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Só não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu like. É importante. E é de graça. Letra C, do nome, sobrenome, do apelido da pessoa. Segunda letra, temos a letra H. Terceira letra, a letra S, do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Quarta letra, temos a letra N. Quinta letra, a letra F. E a sexta e última letra de hoje, a letra J. Do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa que você está pensando nesse momento. Gostou? Eu sou o Cigano Igor. Uma tiragem, uma leitura intuitiva generalizada totalmente diferente do que você já viu. Passando pra você a energia atual do seu momento, tá? Pessoal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho porque é muito importante pro canal. Você ajuda e, com certeza, você também é ajudado quando você faz o bem, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Pelo WhatsApp, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo, tá? Dicas de banho, orações e simpatias poderosas. Corre lá, vale a pena. Está na descrição do vídeo aí. Quero mandar um alô ao pessoal de Minas Gerais, o pessoal do Paraná, Pernambuco, o pessoal da onde? Florianópolis, o pessoal de Jardim, São Paulo, o pessoal de Salvador, Grande Salvador, Campos, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, muita gente participando do canal e eu agradeço a todos vocês, tá? Bom, para você do cristal azul, só você completa essa pessoa. Pensa na pessoa e vamos ver quem é essa pessoa que só você completa. Bom, começamos com o 5 de Paus. 5 de Paus fala que essa pessoa que você completa é uma pessoa que tem medo de te perder, de verdade. e vai te dar algum tipo de vitória por rendição. O que seria isso? Se a pessoa vai te dar razão de alguma coisa que você fala ou que você falou, vai dar o braço a torcer. E vai escolher uma direção e vai fazer algo que vai te impressionar, vai te deixar muito feliz. Eu vejo essa pessoa aceitando mais o que você falou e com isso querendo corrigir alguma coisa, alguma situação. Esse ser humano vai se movimentar, vai te trazer algum tipo de notícia inesperada que vai te deixar feliz. Essa notícia vai trazer um reviravolta na situação de vocês. Qual seria o reviravolta? Se vocês não estão juntos, depois dessa notícia, a tendência é que vocês se aproximem. Se você estava conhecendo alguém e essa pessoa se afastou de você, essa pessoa vai se aproximar. Depois que falar com você. Por quê? Esse reviravolta é um reviravolta onde a pessoa vem te oferecendo uma estabilidade. Vem te oferecendo alguma coisa boa. E vejo que esse ser humano já planeja te surpreender. Essa pessoa está vindo com uma clareza mental. Está vindo movido por verdade. Vai falar com você com verdade. Vai conversar com você com dignidade e honestidade. Essa pessoa vai demonstrar paixão, vai demonstrar desejo e vai se empenhar para se dedicar a você. Vai se dedicar a conquistar você. Essa pessoa entende que você é tudo aquilo que ele ou ela sempre buscou, sempre quis em alguém. Por isso vai demonstrar paixão, vai demonstrar desejo, vai querer se aventurar, vai querer demonstrar para você a capacidade de se encaixar no seu mundo. Essa pessoa quer um compromisso. Essa pessoa quer despertar mais ainda a sua paixão, mais ainda o seu desejo. E vai agir com honestidade, demonstrando compreensão da situação de vocês. Vai te dar razão por determinadas coisas. Vai agir com pureza para poder te encantar. E vai te revelar coisas que você não sabe. Agindo com honestidade, para você que quer essa reconciliação, esse ser humano vai demonstrar que ele ou ela também quer. E que está disposto ou disposta a tomar qualquer decisão para poder ficar junto com você. Para você que está conhecendo essa pessoa, essa pessoa está decidido ou decidida a investir em você. Vai ter uma conversa honesta te falando alguma coisa. Se você concordar e aceitar e se encaixar, a tendência é que vocês tenham prosperidade amorosa. Se a pessoa entende que você é uma pessoa diferente das outras ou dos outros. E pensa em investir em você. Haverá conversa, haverá início de relacionamento, haverá convite para sair, tá? E falo, essa pessoa vai conversar com você. Vai criar oportunidade para vocês terem um recomeço ou o início de um relacionamento. Essa pessoa vai demonstrar que está focado ou focada. vai superar algum tipo de problema que vocês tiveram, vai resolver com você, vai esclarecer determinadas coisas. E a tendência é que vocês tenham um envolvimento digno com verdade, com amor, com tranquilidade. Vai despertar inveja em algumas pessoas, porém, vão querer te criticar quando você voltar para essa pessoa. E outras pessoas vão te dar força. Não se preocupe com ninguém. É o que São José manda te dizer. Faça o que o seu coração mandar. E para você que está conhecendo uma pessoa, tem gente falando para você. Vai devagar, está cedo demais, tal, tal. Não dá ideia. Faça o que o seu coração quer. Se errar, você errou tentando. Se você for se arrepender, você vai se arrepender tentando, tá? Nem é uma conversa séria, nem resoluções de obstáculos. Vem o equilíbrio. E essa pessoa está determinada ou determinada a esse envolvimento com você. Vou repetir a palavra. Com honestidade. Isso que é mais legal. Quarto de espadas fala que essa pessoa vinha fugir de envolvimento porque não estava bem. Estava sofrendo. Hoje essa pessoa se encontra num estado melhor. Sabe o que quer, o que deseja. E está bem psicologicamente para poder resgatar o relacionamento. Ou entrar em um relacionamento novo. Fato é que vem movimentações favoráveis. O seis de ouro fala o que para a gente? Essa pessoa aqui ama o seu poder de sedução, tem atração física por você, não demonstra muitos sentimentos, mas vai começar a demonstrar depois da conversa que vocês vão ter. Seu Zé claramente manda te dizer o seguinte, você completa essa pessoa, tá? Só isso. E fala para você o seguinte, sua vida amorosa se está travada, conte aí. Se você acredita no seu Zé, no seu Zé, no seu Zé, no seu Zé, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia do senhor Zé Pilitra na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, tá pessoal? Vou revelar para vocês as seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia, mentaliza essa pessoa, para você que já conhece ou para você que está conhecendo alguém. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa é a letra B. A segunda letra é a letra A, pessoal. Compartilhe o vídeo, se inscreva, hein gente? Vamos ajudar o canal. Terceira letra é a letra W, do nome, sobrenome e do apelido. Quarta letra dessa pessoa é a letra Y, pessoal. Quinta letra é a letra I. E a sexta e última letra de hoje. A letra P, do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. Pessoal, vai no site ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Lá tem orações, dicas de banho, simpatias. Gente, funciona. São coisas testadas que eu coloquei lá, tá? O pessoal cobra para ensinar, eu estou ensinando de graça. Faça que vai dar jeito. Para você que não pode pagar um trabalho espiritual. Gratidão a todos. Compartilhe esse vídeo. Um beijo do Cigano Eagle e até o próximo vídeo.